Vovó Cambinda, Cambinda é, Vovó Cambinda é de Guiné, Lá 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 e a Vovó Cambinda, Cambinda é, Vovó Cambinda é de Guiné Sentada no topo, pitando cachimbo, Ela faz o bem, com as duas bandigas, protege seus filhos, Contra o mal também Sentada no topo, pitando cachimbo, Ela faz o bem, com as duas bandigas, protege seus filhos, Contra o mal também Vovó Cambinda, Cambinda é, Vovó Cambinda é de Guiné, Vovó Cambinda, Cambinda é, Vovó Cambinda é de Guiné Sentada no topo, pitando cachimbo, Ela faz o bem, com as duas bandigas, protege seus filhos, Contra o mal também Sentada no topo, pitando cachimbo, Ela faz o bem, com as duas bandigas, protege seus filhos, Contra o mal também Vovó Cambinda, Cambinda é de Guiné, Vovó Cambinda é de Guiné, Vovó Cambinda é de Guiné Ela faz o bem O vovó camina é de mim